Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dia de Verda e se vocês acharam que eu tinha acabado de falar sobre coisas coreanas vocês estavam enganados porque além de ter sido convertida ao K-pop eu recentemente fui convertida ao mundo dos doramas é, esse dia chega pra todos nós não adianta fugir um dia desses eu tava entrando lá no Netflix não tava muito afim de ver nada do que já tava começado e aí ele me deu várias sugestões de dramas coreanos eu acho que até o Netflix já entendeu que eu curto essas coisas e aí eu pedi indicações no Twitter e dentre as várias que eu recebi a sede me indicou Reply 1997 e eu resolvi dar uma chance e aí começamos o que? um caminho obscuro e profundo para o vício Reply 1997 é um drama super, super, super gostosinho que conta a história de um grupo de amigos em 1997 mas a gente começa a história mesmo em 2012, se não me engano em 2012, 2013 num encontro, num reencontro de colégio desses amigos a gente vê como eles estão hoje e a gente volta no tempo pra ver como eles eram na época do colégio e aí a gente conhece a nossa protagonista que é, eu anotei os nomes porque eu não lembro os nomes a Ximun, que é a nossa protagonista ela atualmente está trabalhando como roteirista de filme, de série não fica muito claro ali o que exatamente ela está trabalhando no momento mas ela trabalha com o roteiro escrevendo e a gente volta pra ela em 1997 quando ela era uma grandissíssima fangirl e aí rolou o primeiro momento de identificação porque afinal de contas quem nunca foi Ximun, não é mesmo? A Ximun ela é viciada numa banda chamada H.O.T. ou Hot, como eu gosto de chamar porque afinal de contas é isso que é a single form e como toda boa adolescente ela meio que vive pra ver a banda dela fazer sucesso então ela vai nos shows, ela guarda todas as coisas tem pôsteres e como toda adolescente ela também é absolutamente incompreendida pela sociedade a começar pelos pais o pai dela, tipo, rechaça completamente esse vício acha ridículo e o melhor amigo dela, que é o... Yoong Jae eu acho que é assim que se fala o Yoong Jae, que é o melhor amigo dela que eles foram basicamente criados juntos também não entende muito bem tipo, amiga, por que você gosta dessas coisas e por que você precisa ser tão paranoica com relação a todas elas mas tem uma coisa que a gente não sabe ou melhor, que a gente sabe mas a Ximun não sabe que é o Yoong Jae, na verdade, é apaixonado por ela isso fica muito claro desde o primeiro minuto que a gente vê eles juntos e mesmo eles tendo essa relação de conviver dentro de casa das famílias serem muito próximas deles serem criados quase como irmãos ele é super apaixonado por ela e a gente sabe que no fundo ela também gosta dele mesmo que ela não entenda isso ainda contudo, o que que acontece? o tempo passa e quem que se apaixona por ela também? o irmão do Yoong Jae que é o... Taewong Taewong eu não sei como é que se fala gente, eu quero pedir desculpas por todos os nomes que eu talvez fale errado aqui mas, enfim, né eu tô tentando fazer o meu melhor pelo menos eu anotei os nomes já é o começo o Taewong é o irmão mais velho do Yoong Jae ele se apaixona pela Shibong também e aí é óbvio que dão várias tretas e essas tretas permeiam mais da metade do drama e eu não vou contar mais nada porque senão eu vou acabar dando um monte de spoilers mas é essencialmente isso assim, fala sobre você crescer você ser fã e é divertido você ver essa coisa dos ídolos e do fanatismo sendo colocado ali na história porque pra mim, por exemplo foi uma parte muito grande da minha adolescência da minha pré-adolescência essa coisa de você ter ídolos e gostar de coisas e querer participar dessas coisas, né então eu me identifiquei muito rápido com a história e com a Shibong por causa disso apesar de não ser nisma época, né em 97 eu era novinha ainda tinha 5 anos mas é uma realidade que eu vivi depois dos anos 2000 e com a qual eu me identifico bastante como primeira experiência, a Reply em 97 foi excelente não sei o que eu tava esperando antes porque eu nunca tinha assistido nem nada coreano e eu fiquei muito surpresa com o quão rápido eu me adaptei ao estilo de narrativa que é obviamente muito diferente do que a gente tá acostumado a assistir aqui, né as produções audiovisuais ocidentais são bastante diferentes das que eles fazem na Ásia e especialmente na Coreia ali que é o que eu posso atestar agora porque foi o máximo que eu já assisti quando você percebe isso e você começa a se habituar a isso fica muito mais fácil tem várias coisas que são esquisitas no primeiro momento a maneira como as pessoas falam acho que idioma é uma primeira barreira depois a maneira como as pessoas se comportam acho que as relações familiares ali e a maneira como as pessoas constroem os nossos momentos é bastante diferente de certa forma de como a gente tá acostumada a ver a maneira como os romances se desenrolam tem muito menos contato físico tem muito menos beijos tem muito menos várias coisas é um tipo de romance bem mais inocente e essa falta de contato físico que num momento, por um momento eu tava tipo não, pelo amor de Deus, não vou aguentar se essas pessoas não se beijarem é o que realmente constrói pra quando tem esse beijo se tem, porque eu fiquei sabendo que vários dramas não tem, por exemplo quando você chega lá você fica tipo melhor beijo da minha vida e foi exatamente isso que aconteceu quando eu tava assistindo Reply, sabe são muitos poucos momentos de contato íntimo, né contato físico íntimo entre os protagonistas, entre o casal principal mas quando eles existem eu tava tipo arrancando os cabelos de verdade, gente eu fiquei muito, 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 muito investida emocionalmente neste drama e fora isso, Reply, a gente sabe eu tenho vários outros personagens secundários que são muito legais eu não notei todos os nomes aqui porque, enfim, né, muita gente mas tem o plot secundário ali do amigo que não cresce nunca do casal que vai morar em países separados e aí demora um tempo até eles conseguirem se arranjar do menino que não fala com meninas e principalmente o que eu mais gostei que é um personagem gay esse personagem é o John He eu acho que é assim que se fala o nome dele essa homossexualidade dele é mostrada de uma maneira muito, muito, muito delicada e bastante nas entrelinhas de novo, né, até onde eu sei até onde minhas pesquisas e as pessoas me disseram ainda é um país bastante conservador então é óbvio que eles não iam dar um protagonismo pra isso que ia ser mais difícil de ganhar espaço mas o fato de existir essa inserção ali pra mim foi bastante interessante e bastante inesperado porque eu acho que eu tinha esse preconceito antes de que seriam necessariamente histórias muito conservadoras e de meninas sempre muito submissas e que a gente não ia ter nenhuma diversidade e na verdade não a gente tem isso através desse personagem e a maneira como isso é debatido, né e como o personagem dele é construído é muito fofo por um momento eu cheguei a shipar e eu tava tipo, pelo amor de Deus eu preciso que esses dois fiquem juntos mesmo sabendo que não havia a menor chance disso acontecer mas é muito fofa a maneira como isso foi colocado e como o personagem dele é construído porque apesar de você ter este elemento da sexualidade dele de você saber, mesmo que não seja dito até o último momento com todas as palavras você sabe que ele é apaixonado pelo menino conforme você vai vendo o crescimento dele e ele existe além disso ele não existe só para dizer hum, gosto de garotos ele existe fora dessa bolha foi uma coisa muito fofa eu amei e ele acabou se tornando o meu personagem preferido se você nunca assistiu nenhum drama coreano tá querendo começar recomendo que você comece por esse porque é satisfação garantida tanto pela história quanto por tudo assim, a linguagem provavelmente vai te chocar um pouco te assustar um pouco tem vários recursos que eles usam, né que se você é como eu e fica reparando nessas coisas vai chamar sua atenção e talvez você estranhe um pouco compensa muito e eu tô muito, muito, muito feliz de ter começado por esse drama e já tô super curiosa para conhecer outros então se vocês tiverem indicação de dramas que estejam na Netflix primeiro tá gente ainda não estou nesse estágio de assinar o drama Fever postem aí nos comentários e se vocês já tiverem assistido Reply 997 deixem os seus comentários sobre essa série aqui para a gente continuar essa conversa espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje não deixem de se inscrever para continuar por dentro das novidades do VEDA porque amanhã tem vídeo novo dia 10 a gente tem o primeiro episódio do nosso clube do livro aqui onde a gente vai estar lendo o Belas Maldições do Neil Gaiman com Terry Pratchett e a gente se vê amanhã então tchau tchau tchau